Hello, guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Jo Barcelos, do Desaniversários, e hoje eu trouxe o vídeo que vocês tanto me pediram. Ju, qual é melhor? A Mini 9 ou a Mini 11? Continue aí, que depois da vinheta eu vou fazer um comparativo entre as duas câmeras e te dizer qual delas eu gosto mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai meu Deus, difícil, difícil. Eu amo essas duas cores. Essa daqui é a rosa flamingo e essa daqui é a lilás. Então, apresento a vocês, né? Caso vocês não conheçam. Essa é a Mini 9. Eu tenho um vídeo explicando tudo sobre a Mini 9. É um vídeo antigo, eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima. Eu só quero fazer uma ressalva porque naquele vídeo eu digo pra vocês que eu uso pilha recarregável e não indico pilha recarregável, tá gente? Usem Duracell. Falei bobagem naquele vídeo. Pilha recarregável pode estragar a sua câmera. Então, utilize Duracell. É a melhor que tem. E essa daqui então, Mini 11. Corzinha lilás. Maravilhosa. Ela tem a cordinha assim mais, sabe? Redondinha. Essa daqui tem a cordinha de bolinha. Ai gente, são muito fofas, né? Quem curte aí aquele filme, tem a série também de livros, né? Para todos os garotos que já amei. Essa aqui é a minha cara do Louradinho. Ai gente, eu amo. Deixa eu botar aqui porque eu gosto de segurar com a cordinha, entendeu? Eu tenho medo. Primeira categoria, guys. Com relação a visual. Olha, é difícil. Eu fiquei olhando para as duas, assim, durante bastante tempo. Mas, isso é algo muito pessoal, né? Mas eu ainda prefiro a Mini 9, gente. Eu não sei. Eu acho que o formatinho dela, assim, mais arredondado... Essa daqui é um pouquinho mais quadrada, ó. Deixa eu segurar aqui embaixo para vocês darem uma conferida. Eu acho que eu ainda prefiro o visual da Mini 9. Mas ela também é linda, né? Mini 11. Ai, é difícil. Mas acho que eu fico com a Mini 9. Acho não. Mini 9 ganhou no quesito visual. Para mim. Segundo quesito, selfie. Bom, para você tirar uma selfie com a Instax Mini 11, é muito simples. Deixa eu só largar aqui a Mini 9 e eu já mostro para vocês. É bem simples. Você clica aqui no botãozinho para ligar a câmera e vai puxar a lente. E aí, o modo selfie está on. Gente, eu gravei um vídeo ensinando tudo sobre a Mini 11, tá? Então, eu não sei se ele está no canal aqui ainda. Eu acho que não. Acho que vai sair na próxima semana. Então, se você quer comprar a Mini 11 ou talvez a Mini 9, né? Esse vídeo vai te ajudar a escolher. E aí, se você escolher a Mini 11, depois assiste outro vídeo que eu ensino como utilizar, tá? Todas as dicas estão lá. Mas para fazer selfie é muito simples. É só puxar e fazer a sua selfie. Já a Mini 9 é chato. É chato. É uma parte que eu não gosto. Deixa eu mostrar para vocês. Por que eu acho chato? Porque para você fazer a selfie na Mini 9, você tem que usar uma lentezinha que vem junto. Eu guardo aqui sempre dentro da bolsinha, já para não dar problema de perder. Mas olha, gente, é um negócio tão fácil de se perder porque isso aqui não encaixa assim perfeitamente, sabe? Na câmera. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Ó, então aqui está a câmera. Você vai pegar a lentezinha de selfie. Eu ensino vocês a encaixar bem direitinho lá no vídeo, né? Que eu falei para vocês tudo sobre a Mini 9. Mas você encaixa aqui e aí você consegue tirar a selfie direitinho. Toda a Mini 9 vem com essa lentezinha aqui de fábrica, tá? Eu recebo muitos comentários perguntando isso. Só que assim, ao mesmo tempo que é fácil de encaixar, ela sai com facilidade. Eu já vi algumas pessoas que colocam uma cordinha aqui e prende aqui junto. Mas eu tenho medo de arranhar, sabe? Então, é... eu não curto muito não. E por que, gente, que tem esse modo selfie, né? Porque ela é uma câmera analógica. Então, se você tirar uma foto, tipo, sem ser selfie, ok. Mas se você tirar selfie, você vai estar muito próximo da câmera e a sua selfie vai ficar embaçada. Então, usando essa lente aqui, vai deixar a sua foto muito mais nítida. Eu ensino também isso num vídeo aqui do canal. Eu acho que não vai caber aqui nos cards, mas tem uma playlist só sobre a Insta que você depois vai lá dar uma conferida. O nome disso aqui é Lente Macro. Não precisa ser somente selfie, né? Fotos de, sei lá, alguma coisa que esteja perto, uma foto próxima. É importante utilizar a lentezinha selfie. E aí, como a Mini 9 tem essa particularidade da lente, que eu acho, assim... Eu acho ruim isso aqui, gente. Então, nesse quesito, ganhou a Mini 11 com certeza. Isso aqui foi uma evolução muito boa. Terceiro quesito, guys. Qualidade das fotos. Isso eu acho que é o mais importante. E, assim, eu percebi uma diferença muito grande entre as duas câmeras. Deixa eu pegar elas aqui só pra gente ilustrar. Porque aí as coisas não ficam perdidas, né? Deixa eu botar o caderninho aqui. Então, o que eu senti? Que a Mini 11... Eu acho que assim fica mais ilustrativo pra vocês. Eu percebi que a Mini 11, ela tem uma câmera mais clara. As fotos ficam mais vivas. Mais branquinhas, sabe? Mas sem estourar. Enquanto a Mini 9... Deixa eu pegar aqui pra vocês. Eu acho que a Mini 9, ela tem uma pegada muito mais retrô. Então, as fotos, elas ficam mais escuras. E talvez não tão vivas. Mas, isso são conclusões minhas, né? Eu quero que vocês vejam. Separei aqui algumas, várias fotos pra vocês terem uma noção. Então, olha só. Essa daqui, ó. Vou pegar uma selfie. Essa selfie foi tirada com a Mini 9. Que é essa daqui, ó. Então, essa selfie Mini 9. Tá vendo que tá bem estourado. Não dá pra ver nada lá no fundo. E aí, gente, tem essa selfie aqui. Que... Meu Deus, eu fiquei horrível. Mas, por que eu separei essas duas fotos? Porque elas foram tiradas assim, sob condições muito parecidas, sabe? Tipo, um dia de sol, na rua... Deixa eu só colocar aqui pra... Ó. Deixa eu soltar aqui essa foto. Então, ó. Mini 11 e a selfie da Mini 11. Sim, estou péssima. Estou com a minha mãe. Estou deplorável nessa foto. Mas, então, gente. Comparem... Que as duas... Olha só. A diferença de fundo. Essa daqui, ó. O fundo não ficou estourado. Essa daqui ficou tudo estourado. Ficou fundo estourado. Ficou meu rosto. Essa daqui, não. Eu sou branca mesmo, né, gente? Mas, repara, por exemplo, no corpo da minha mãe. Que aqui está mais escuro. E aqui na minha amiga. Minha amiga é bem morena, tá? Ela é bem morena. E ela ficou totalmente estourada na foto. Então, pra selfie, eu gosto muito mais da Mini 11. Mas eu ainda tenho um montão de fotos aqui pra mostrar pra vocês. Inclusive, tem uma foto igual, assim, que eu tirei no mesmo ambiente. Então, ó, gente. Deixa eu mostrar mais umas fotos aqui pra vocês. Essas daqui são fotos que eu tirei com a... Gente, como é que é o nome? Com a Mini 11. São fotos que eu tirei na rua, ó. Eu achei que elas ficaram muito bonitas. Bem vivas. Com cores legais. Dia de sol bem bacana. Na verdade, essa daqui foi num dia meio nublado. Essa daqui foi hoje. Tirei pra fazer o vídeo. Olha que foto linda, gente. Mini 11. Arrasa nas fotos. A Mini 9 não é feia. Não é isso. Tanto que eu amo a Mini 9 e tô sempre aqui falando dela pra vocês. Só que a Mini 9, ela tem aquele aspecto meio foto vintage, sabe? Isso, comparado à Mini 11, não é tão legal, na minha opinião, né? Então, ó. A Mini 9... Tá vendo? Assim, algo meio vintage. Olha essa foto. Dá uma olhada nessa. Eu tirei uma igual com a Mini 11. Olha só a diferença. Mesmo ambiente. Mesmo lugar. E esse lugar aqui é onde eu tô gravando. Então, eu deixei as duas fotos com a cortina fechada. Então, realmente, a iluminação era a mesma. E olha a diferença entre uma câmera e outra. Então, essa foto aqui mais clara foi tirada na Mini 11. Essa mais clara foi tirada na Mini 11. E essa foto aqui, a mais escura, foi tirada com a Mini 9. Então, tem bastante diferença com relação à qualidade de fotos. E aí, gente, entra a Mini 9 e entra a Mini 11. Eu, com certeza, fico com a Mini 11. Porque eu acho que as fotos da Mini 11 são muito mais claras, muito mais bonitas, mais nítidas. E eu gosto mais. Porém, se você curte aí um estilo mais vintage, Eu super te indico a Mini 9, porque ela tira fotos bem legais. Mas olha só, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Pera aí, deixa eu pegar meu álbum de fotos. Pra vocês darem uma olhada. Porque eu levei essas fotos, eu levei a câmera Pra viagem que eu fiz pra Nova York. E Nova York é uma cidade escura, porque tem muitos prédios. Então, tipo, não bate muito sol lá. E aí, todas as fotos que eu fiz com a Mini 9 ficaram, assim, ó, muito escuras. Várias não darem pra ver nada. Vou mostrar pra vocês. Peguei aqui o álbum, então, vou mostrar pra vocês, gente. Olha só. Olha como essas fotos ficaram absurdamente escuras. Tá vendo? Fica legal? Fica legal. Fica um aspecto meio vintage, né? Como eu falei pra vocês. Mas, são bem escuras, ó. Isso que eu coloquei todas que eu consegui usar, né? Tipo, várias fotos ficaram muito piores do que essa. Mais escuras. Então, nesse sentido, eu indico muito pra vocês a Mini 11. Eu acho que as fotos têm uma qualidade muito melhor. E assim, né? Vocês podem estar pensando, Ah, Ju, mas tu pode ter errado o controle de luminosidade. Porque essa daqui não é automática, né? Já vou falar sobre isso com vocês também. Mas não. Sempre muito ligada aqui, ó. No controle de luminosidade. Sempre seguindo todas as indicações da câmera. E mesmo assim, as fotos ficam bem mais escuras. Então, nesse quesito, Mini 11 ganhou. Com certeza. E pra finalizar, com relação a manuseio. A pegada, né? Então, eu vou soltar aqui as duas. Pra vocês terem uma noção. Essa daqui, você consegue, né? Pegar ela bem direitinho. Fico pensando se... Se você não é destro, né? Porque eu sou destra. Deve ser um pouco esquisito segurar, né? Porque aí não tem uma pegada tão fácil. Mas eu gosto. Eu, sendo destra, acho essa daqui legal. Só que a Mini 9, nesse quesito, ela é um pouquinho mais robusta aqui. Então, eu acho ela mais fácil de você pegar pra segurar e tirar uma selfie. Ó, essa daqui eu não me sinto tão segura quanto eu me sinto com essa. Eu acho que tem a ver com o formato, né? Porque, ó, essa daqui é bem mais redondinha. Tem um lugar maior de pega aqui, né? De, ó, você segurar. Enquanto essa daqui é um espacinho bem menor pros seus dedos. Isso que, assim, eu tenho a mão pequena, né? Fico pensando na mão de um homem ou de uma mulher que tem a mão grande. Então, nesse sentido, a Mini 9 é bem melhor. Então, vamos lá. Eu tô aqui com as listinhas no meu colo. Primeira categoria com relação ao layout, ao design. Qual delas que eu prefiro? Isso é muito pessoal. Mas eu, Juliane, ainda fico com a Mini 9. Eu acho que ela é mais... Tem um aspecto mais vintage. Essa daqui é mais... Mais moderna. Só que eu prefiro a vintage. Eu gosto mais da Mini 9. Qualidade de selfie. Eu prefiro a Mini 11. Eu acho que a foto, ela... Você tira uma selfie em que o fundo não vai ficar estourado. Coisa que aconteceu aqui com a Mini 9 e com a Mini 11, não. Que foi aquela foto que eu tirei com a minha mãe. E na outra foto que eu tirei com a minha amiga. Então, volta ali no vídeo, faz um comparativo. Eu acho que essa daqui, ela foi muito mais fiel às cores do momento ali, do ambiente. Então, com relação à selfie, Mini 11. Qualidade das fotos? Também fico com a Mini 11. Inclusive, eu disse pra vocês que ia falar e não falei, né? Essa câmera aqui, a diferença é que a Mini 11, ela é automática. Então, você simplesmente vai apertar o botão e tirar a foto. Essa daqui não. A Mini 9, ela tem esse controle de luminosidade. Então, como é que funciona? Você vai apertar aqui o botãozinho, vai ligar. E aí, aqui, gente, você vai ter que selecionar onde está a luzinha. Então, aqui, né? Enfim, está nessa luzinha aqui, coloquei. E aí, eu vou tirar a foto. Entendeu? Então, tem que ter essa jogada aqui de mexer. Enquanto a Mini 11 já é automática. Então, eu fico, né? Com a Mini 11, porque isso é muito mais prático. A Mini 9 ainda tem essa parte aqui manual. Que eu acho um pouquinho chato. E com relação a conforto de manuseio, eu acabei escolhendo a Mini 9. Não que a Mini 11 seja ruim, mas a Mini 9 é muito melhor. Eu gosto mais dessa pega aqui, ó. Que é mais gordinha. Enquanto a Mini 11 é mais magrinha, assim, né? Então, acho que essa daqui é mais fácil de segurar. Escolho a Mini 9. Foram cinco categorias. A Mini 11 venceu três. E a Mini 9 venceu duas categorias. Então, pra mim, a vencedora é a Mini 11. Mas, né? Isso não desmerece a Mini 9. Eu amo a Mini 9. Foi muito louco, sabe? Porque eu comprei essa câmera. E eu falei, ah, vou comprar a câmera pra fazer os vídeos e tal. E depois eu quero, vou vender. Porque eu tenho um apego muito grande pela Mini 9. Só que aí eu me apeguei pela Mini 11 também. E eu falei, cara, eu não vou vender coisa nenhuma. Eu vou ficar com as duas. Porque as duas são diferentes. Eu achei que elas seriam iguais, entendeu? E não, realmente elas são câmeras bem diferentes. Eu considero, pelo menos, a qualidade das duas bem diferentes. Essa daqui mais vintage. Essa daqui mais moderna. Então, eu acho que dependendo aí do efeito que você quiser. Vale aí escolher entre uma das duas. E se você não quer errar, né? Daí pode ser que vale a pena você escolher a Mini Link. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês a diferença entre as fotos da Mini 9, da Mini 11 e da Mini Link. Que é a impressorinha da Instax também. E aí eu acho que pode ajudar vocês, né? Se vocês tiverem dúvida. Porque até então eu só tenho um vídeo de review da Mini Link. E compara um pouquinho com a Mini 9. Mas agora vai ter um vídeo mostrando qualidade das fotos das três. Então, gente, continua aí. Já deixa teu like. Segue o canal. Se for adquirir qualquer produto da Instax, não esquece de clicar aqui nos links da descrição. Que isso me ajuda muito. E em breve, então, vai ter mais vídeos sobre essas bebezinhas por aqui. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. E até a próxima. Não tenho mão, mas é isso, gente. Tchau. 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 Tchau.